Quarta-feira, 28 de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atende pedido de equipe de Lula e proíbe porte de arma no Distrito Federal até 2 de janeiro. Posse do presidente eleito terá reforço da Força de Segurança Nacional. Com a possível viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, eis a questão. Quem irá passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva? Líderes do PSD, MDB e União Brasil negociam com o governo eleito uma vaga no alto escalão. Em jogo estão os ministérios do Planejamento, Transporte, Turismo e Cidades. Com atraso de dois anos, prévia do censo do IBGE, aponta que Brasil tem quase 208 milhões de habitantes. Valor do litro da gasolina deve ter acréscimo de 70 centavos com fim da isenção do PIS e do COFINS em 1º de janeiro. Medida foi determinada por Bolsonaro para valer apenas no ano eleitoral. Polícia Federal conclui que Jair Bolsonaro atentou contra a paz e incentivou o crime ou associar vacina contra a Covid-19 ao vírus da AIDS. Olá, boa noite. Hoje recebemos o jornalista e doutor em Ciência Política, Leonardo Sakamoto, e o advogado e ex-deputado federal, Ayrton Soares. E você também pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O governo Lula quer garantir apoio do Centrão no Congresso Nacional para o ano que vem. Para isso, durante reuniões ao longo desta quarta-feira, tratou da definição de nove dos 16 ministros que ainda faltam para completar a esplanada dos ministérios. Os aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, admitem a divisão de ministérios, principalmente entre os partidos MDB, PSD e União Brasil. Cada uma das siglas deve comandar três pastas. Essas mesmas fontes informaram que após uma reunião de Lula com dirigentes do MDB, na tarde desta quarta-feira, o partido deve ficar com o Ministério dos Transportes. E o cotado para assumir o posto é o ex-governador de Alagoas, Renan Filho. Cidades deve ir para Jader Barbalho Filho, irmão do governador reeleito do Pará, Hélder Barbalho. E o Ministério do Planejamento deve mesmo ir para as mãos da senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, que se destacou na CPI da pandemia e pelo apoio decisivo à Lula no segundo turno da eleição de outubro. As pastas que devem ser ocupadas pelo PSD, de Gilberto Kassab, serão Minas e Energia, com o senador Alexandre Silveira, de Minas Gerais, e Agricultura, com o senador Carlos Fávaro, do Mato Grosso. O Ministério da Pesca está sendo disputado por dois partidos que apoiaram a eleição de Lula, mas apenas no segundo turno. O Cidadania indicou ao comando a senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Mas nos bastidores, está quase certo que este seja o terceiro ministério do PSD, com o deputado federal André de Paula, de Pernambuco. Já a União Brasil deve ficar com integração nacional, turismo e comunicações. De qualquer forma, ainda faltariam sete ministérios para serem definidos. Os últimos acertos devem ser fechados nas próximas horas pelo presidente eleito, já que a promessa da equipe de transição é que todos os 16 nomes sejam anunciados até sexta-feira. No total, serão 37 pastas no novo governo. Ayrton Sakamoto, prazer tê-los aqui hoje com a gente. Boa noite. E seguem as negociações para os ministérios, não é? Alguma novidade nas conversas de hoje? Olha, é incrível que está acontecendo uma... Eu não consigo entender o tipo de entrosamento que vai haver nessa equipe. Vai ser em cima de um programa de governo? Um programa de governo que foi aprovado pela maioria que votou no Lula. Ou seja, votando no Lula, teria aprovado o programa de governo dele? Porque é tão dispara aí a composição do ministério, com pessoas de origens tão diferentes, que tem que ter um compromisso que os una. Um compromisso comum. E esse programa de governo eu não ouço falar. Por exemplo, o Barbalho, o Renan, o Partido do Teres tem um programa. Tiveram candidatos, um programa e tal. Eles vão ser chamados para discutir esse programa de governo que o presidente Lula encabeçou na chapa que o elegeu? E vão cumprir esse programa de governo? Como é que isso vai ser amarrado? Em Portugal, recentemente, houve uma coisa muito interessante. Houve várias impasses, caiu o primeiro-ministro, depois foi escolhido o novo primeiro-ministro e inventaram lá, em bom sentido, uma coisa chamada consertação. Ou seja, fizeram um programa comum e aí, em cima desse programa, todos os partidos, todos os partidos fecharam o compromisso em função daquelas metas. Será que vai dar para fazer isso com pelo menos os partidos que estão se alinhando ao presidente da República? Vai ter um programa que esses partidos vão obedecer ou esses partidos terão vida própria na administração e farão o que quiserem? Por exemplo, poderão nomear quem quiserem, independente de saber o passado, o presente e o futuro até desses que vão ser nomeados. E já ocorreu, houve muitos equívocos. Pessoas nomeadas que não podiam nunca ocupar cargo público e Deus não cuideu. Então, a minha preocupação com essa orquestração que foi feita, e eu já convivi, no tempo da ditadura, quando era líder e partido, com outros presidentes de partido. Nós discutimos pauta. Ivete Vargas, Freitas Nobre e todos os outros, Marquesã, discutimos uma pauta para levar para o Congresso. Era uma coisa acertada para ter o andamento correto ali. Agora, a minha preocupação é essa. Agora, são 37 ministérios no governo Lula, são apenas dois a menos do que o governo Dilma, que teve aí um recorde. O que justifica esse número, Saramoto? O governo Lula, o presidente eleito, está tentando garantir uma base no Congresso Nacional e aí está ampliando o número de ministérios para tentar alocar a maior quantidade possível de partidos políticos. Ele não tem uma base sólida no Congresso, o número que ele tem de pessoas que são dos partidos que estavam com ele na eleição não é o suficiente para poder aprovar, por exemplo, emendas constitucionais. E o Lula deixou ao longo da eleição claro que ele falou assim, olha, a base no Congresso também vai ter repercussão no governo. Ou seja, os partidos que apoiarem o governo no Congresso Nacional vão ter participação no governo com cargos, com ministérios, para não ter exatamente na cabeça do Lula essa questão de compra de voto, de compra de voto por votação, não. Vocês vão participar do governo, vão me ajudar a governar e aí com isso a gente vai ter cargo, vocês vão ter cargo. Nessa reta final, o PT já teve várias indicações, PSB, PCdoB, todo mundo já teve rede. Agora, na reta final, estão tentando buscar os partidos que estavam mais no centro, centro-direita, ou seja, MDB, PSD, União Brasil, que é a grande novidade. E para cada um deles deve ficar três ministérios. Só um detalhe, o Ministério das Comunicações, que estava praticamente garantido na mão do PT, agora pende para o lado do União Brasil e o pessoal do PT e movimentos sociais estão muito irritados com isso. O porte de armas já está suspenso no Distrito Federal por ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão vale até o dia 2 de janeiro e visa ampliar a segurança para a posse presidencial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu o pedido do futuro diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que descreveu uma escalada criminosa em Brasília nos últimos dias, dando como exemplo a reação à prisão do líder bolsonarista José Acácio Sereri Chavante, em que manifestantes tentaram invadir a sede da PF. O documento trata como o ápice o plano de Jorge Washington de Oliveira Souza, que pretendia explodir uma bomba próximo ao aeroporto da cidade, com potencial para gerar um massacre de proporções jamais vistas no Brasil. Por isso, Moraes determinou a suspensão temporária de todas as espécies de porte de armas e munição, inclusive de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, até o dia 2 de janeiro, no Distrito Federal. Quem desrespeitar a medida será preso em flagrante por porte ilegal de armas. A determinação não vale para membros das polícias e das forças armadas. A segurança da posse presidencial é um dos assuntos prioritários em Brasília esta semana. Hoje, a Polícia Federal informou que mais de mil servidores vão trabalhar no evento. Em um comunicado, a PF afirmou que monitora os eventos adversos desde o fim do segundo turno das eleições e que, se for necessário, vai readequar o planejamento, podendo aumentar a proteção na cerimônia. A Força Nacional também vai participar de escoltas em apoio à Polícia Rodoviária Federal. A equipe de transição pediu ao governo federal o fechamento da espanada dos ministérios a partir da próxima sexta-feira para realizar o rastreamento de bombas. Nesta terça, o Congresso Nacional realizou uma simulação da cerimônia de posse. O presidente eleito Lula e o vice-geral do Alckmin são esperados na sede do parlamento a partir das três da tarde. O domingo será concorrido em Brasília. Pelo menos duas mil pessoas foram convidadas para participar dos eventos oficiais. 53 delegações estrangeiras confirmaram presença. E o público estimado é de até 300 mil pessoas. A futura primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, divulgou um vídeo com uma simulação dos dois palcos que estão sendo montados para receber os artistas que vão fazer shows ao longo do domingo. A suspensão do porte de armas é uma medida necessária diante das ameaças? É uma medida necessária, mas não é uma medida suficiente. É claro que ninguém está falando que é suficiente, mas é importante suspender o porte de armas exatamente para evitar lobos solitários, pessoas que podem, na verdade, achar que têm o direito de interromper o curso do Estado Democrático de Direito e tentar matar o presidente eleito ou ferir pessoas no evento. Agora, não basta. E aí a gente sabe que é claro que a área de segurança, de inteligência das polícias está agindo para evitar o quê? Plantação de bombas, outras utilizações de métodos terroristas. Vamos colocar a seguinte forma, o presidente Jair Bolsonaro cultivou atos, esses atos golpistas na porta de quartéis, de equipamentos militares, foram cultivados pelo presidente ao longo do tempo, que incutiu na cabeça de um monte de gente de que as eleições tinham sido roubadas e tudo isso mais. Agora, com a desmobilização desse pessoal todo, o que vai acontecer? Surgem vários desses lobos solitários, que se não tomar cuidado e que se não houver um planejamento forte de segurança, podem colocar a festa a perder. É, Ricardo. Bom, se se prever 300 mil pessoas ali nas planadas dos ministérios, isso é incontrolável. Quem vai revistar essas pessoas para saber se estão armadas ou não? Mas só o fato de dizer que vai haver uma verificação proibindo-se as armas e então, consequentemente, vai ter uma possibilidade da pessoa que for armada ser detida por estar com a arma, não sei como faria isso com 300 mil pessoas. Não acredito que tanta gente vá estar lá, concordo com você, mas é impossível controlar isso. O problema é proteger melhor aqueles que podem ser visados por qualquer ato terrorista, qualquer atentado. Você vê minha cabeça, John Kennedy circulando, de repente um atirador de um edifício atira na cabeça do presidente. Na opinião do senhor, então, o Lula não deveria desfilar em carro aberto? O Reagan saindo do automóvel, encosta um sujeito e dá um tiro no Reagan. Isso nos Estados Unidos, com o maior esquema de segurança e protegendo o presidente da República. Sem falar em outros atentados que burlam o Lula. O presidente Lula deverá, se for sair, público, sair num carro blindado. Se for aparecer na esplanada ali para falar, no parlatório ali, ter blindagem. Isso é fundamental para que haja segurança nos Estados Unidos. Sacamonto vai estar lá no domingo. Vou estar cobrindo. E o que a gente conversa, nós somos jornalistas, que a gente cobre e acompanha várias posses presidenciais, é que pela primeira vez há um medo de um atentado terrorista numa posse. É claro que há todo um trabalho, como a gente está conversando aqui, para garantir a segurança dos frequentadores. O próprio governo eleito falou, venham que vai estar seguro. Afinal de contas, tem Polícia Federal, vai ter Forças Armadas, vai ter todo mundo para tentar garantir segurança. Mas isso também mostra o ponto que nós chegamos. O ponto que nós chegamos por conta desta eleição e por conta de, desculpe repetir essa questão, de um presidente que, e de forma irresponsável, coloca fogo no parquinho e agora vai abraçar o Mickey e o Pateta, porque ele está indo para o Orlando e não vai passar a faixa. Só pela oportunidade, e quem vai ficar no lugar dele? Vai ficar vaga a presidência? Acho que deve ficar o Milton Mourão, né? O Mourão? Só que ele não quer passar a faixa, mas ele vai ficar. É, ele vai ficar no lugar do presidente? Ele vai ficar no lugar do presidente, mas não quer passar a faixa. Já foi dito isso? Eu não li isso em lugar nenhum, que o Mourão vai assumir. E quando vai assumir? O presidente diz que vai viajar depois da manhã, o Mourão vai assumir quando? Não vai ter uma autoridade real ali, de fato, na presidência da República. Isso possibilita o quê? Uma anarquia de poder. Na verdade, se o presidente sai e o vice não quer assumir, assumiu o presidente da Câmara, mas alguém tem que ficar como titular. Por exemplo, a Polícia Federal tem um diretor atual, o futuro diretor é quem está gestionando tudo isso. É incompreensível esse quadro. E veja a seguir, prévia do censo do IBGE, entregue ao Tribunal de Contas da União. E ainda com a possível viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, quem irá passar a faixa presidencial para Lula? O presidente Jair Bolsonaro não deve passar a faixa presidencial ao seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva. Embora essa não seja uma exigência legal, o ato tem um forte valor simbólico. Sinaliza a transição que nos regimes democráticos acontece, ou deveria acontecer, sem sobressaltos de um mandatário para o outro. Há 20 anos, Fernando Henrique Cardoso passava a faixa presidencial para Lula, um ato carregado de simbolismo. Era garantia da continuidade da democracia conquistada a duras penas depois da ditadura militar. Embora a faixa presidencial tenha sido instituída em 1910 no governo de Hermes da Fonseca, a transição do cargo mais alto da República nem sempre teve a participação de quem estava deixando o poder. Em 1894, Floriano Peixoto se recusou a participar da posse de Prudente de Moraes, porque era contra ter um civil na presidência. Afonso Pena morreu antes de terminar o mandato e não passou a faixa para Nilo Peçanha. Getúlio Vargas se suicidou, simbolicamente enterrou a democracia. O general Costa e Silva, segundo presidente dos Anos de Chumbo, morreu vítima de um AVC. O também general João Figueiredo, último militar a governar o país, se recusou a passar a faixa para José Sarney, um civil. Fernando Collor de Melo e Dilma Rousseff sofreram impeachment. Faltando poucos dias para Lula assumir o terceiro mandato, ainda paíram dúvidas sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de posse. Não há confirmação se ele passará a faixa presidencial, um gesto que seria importante num momento de grande divisão no país. Ao agir dessa forma, ele quer desqualificar o processo eleitoral de outubro e jogar água no moinho de alguns dos seus fanáticos seguidores. Não de todos, e muito menos dos 49,1% que votaram nele no dia 30 de outubro. A grande parte não votou nele, mas votou contra o PT. Um despacho do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, liberou o afastamento de uma sargento, membro da segurança pessoal da presidência, para acompanhar oficialmente a família Bolsonaro durante uma viagem que terá como destino a Flórida, nos Estados Unidos. A viagem está prevista para ser feita em uma aeronave da FAB e bancada com o dinheiro público, na opinião do grupo jurídico Prerrogativas, formado por advogados e juristas, uma ação ilegal. O governo Bolsonaro sempre misturou a coisa pública com a coisa privada. Nós sabemos que viagens e aviões presidenciais não são privilégios, são prerrogativas. E como tal, tem que ter relação direta com um determinado e específico fim. Nós vamos pedir para que o Procurador-Geral da República, Augusto Heleno, tome as medidas necessárias, mediante uma representação, para buscar, enfim, alguma explicação que eventualmente amparie a decisão do Jair Bolsonaro. Para além disso, nós estamos estudando uma medida, enfim, que nós pretendemos levar diretamente também ao Supremo Tribunal Federal. A ausência de Jair Bolsonaro na posse de Lula pode ser o último ataque de quem sempre demonstrou pouco apreço pela democracia. Bolsonaro construiu um campo discursivo, que é como se fosse uma casa. E esse campo discursivo limita a ação dele, porque no campo discursivo que ele preparou não tem lugar para uma aceitação respeitosa do resultado das urnas, até porque ele sempre se colocou como anti-establishment, alguém que não respeita o sistema político, o sistema eleitoral brasileiro, que não vê valor nisso. De fato, não é a primeira vez que um presidente não passa a faixa a ser o sucessor. Mas nesse momento, seria importante que Bolsonaro fizesse isso para dar um sinal de pacificação para o país? Bom, se ele fizesse isso, seria um gesto que repercutiria imediatamente determinadas situações que existem hoje, que ainda estão sendo mantidas e serão mantidas até a posse do novo presidente. Ou seja, a ocupação dos espaços diante dos estabelecimentos militares, comandos de exército, essa coisa toda. Seria um passo decisivo para desestimular. E tem que lembrar também, assim, por que os atuais comandantes de exército, marinha e aeronáutica, principalmente exército, não cuidaram de possibilitar a tranquilidade, afastando essas pessoas e deixando de sofrer essa pressão absurda. Eles sofrem a pressão, nós queremos a volta das Forças Armadas e eles não são a favor disso, mas também não fazem nada contra as pessoas que são a favor disso. Esse é um imbróglio que nós vivemos. Eu não sei como é que vai ficar. Estão fazendo a transição entre os militares, em parte dos comandantes militares, dois deles vão fazer a transmissão antes. Quer dizer, essa é uma mágica que o ministro de defesa nomeado está conseguindo fazer. E o outro que vai ficar de fora, que é o da aeronáutica, vai fazer a transição depois para o novo comandante? Já há novos comandantes agora em cargos? Não, não há. Há potencial de cargos. E os atuais comandantes? É uma incógnita. Para mim, é uma incógnita. Agora, sacamoto, algum bastidor sobre a faixa na ausência de Bolsonaro? Quem é que pode passar? Então, tem várias discussões. Já que o presidente da República resolveu jogar futebol, jogar pelada, com uma criança mimada que, quando perde o jogo, leva a bola embora e sai andando, e não quer entregar para os outros times que vão jogar, o que se discute é, já que o vice-presidente, Hamilton Mourão, demonstrou que não tem interesse em passar a faixa, ele falou, não, teria que ser o presidente. Discute-se opções a partir daí. Uma opção é Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Outra opção que se discute, que se defende, inclusive, no PT, é a própria ex-presidente Dilma Rousseff, uma vez que ela sofreu impeachment, teve o mandato interrompido, e a ideia é que ela, coloca-se que ela passe para Lula. Outro são pessoas representando os diferentes grupos étnicos do Brasil, indígenas, negros, brancos, entre outros, passando, esse grupo de pessoas passando a faixa para Lula. Tem várias opções. A gente sabe que é uma questão simbólica, que seria importante o presidente fazer isso, mas também é de se imaginar que o presidente Jair Bolsonaro, a essa altura do campeonato, ele nem se manifestou diante da bomba plantada num caminhão de combustível que podia ter explodido no aeroporto de Brasília. E aí, é claro que por uma questão como essa, que significa a passagem pacífica do poder, ele passa ao largo. E que avaliação fazer dessa viagem de Bolsonaro, se de fato ela acontecer? Bom, eu acho que se alguma coisa ficou plantada para acontecer aqui, estimulada por ele, ele vai estar longe para poder dizer, se eu não tenho nada com isso. Admito essa possibilidade de alguma coisa ter sido plantada. Essa movimentação de bolsonaristas que estão indo para Brasília agora, eu recebi um zap mostrando uma delegação do Rio Grande do Sul se dirigindo à Brasília, de bolsonaristas. Precisamos ir lá, reforçar as nossas posições. O que é isso? Agora, vai ficar uma vacância de poder se ele sair? Olha só que situação interessante. Vacância de poder, o presidente da República não está no país. E se o presidente não sair em missão oficial, como é que sai uma nave, um avião militar para ir para o exterior? Ele não está em missão oficial. Ele vai, vai ficar hospedado, segundo eu li, no esquema do Trump? Meu Deus do céu. O Brasil tem 207 milhões e 800 mil habitantes. É o que mostra a prévia do Censo 2022, divulgada hoje pelo IBGE. O dado é baseado nas coletas realizadas pelo Censo Demográfico de agosto até 25 de dezembro. No total, quase 84% da população foi recenseada até agora. Mais de 87 milhões de domicílios foram visitados e cerca de 178 milhões de pessoas entrevistadas. Para chegar aos 207 milhões e 800 mil brasileiros, o IBGE usou uma metodologia que combinou setores já recenseados com não recenseados, além de estimativas populacionais. A pesquisa, que deveria ter se encerrado em outubro, deve continuar ainda em janeiro. O IBGE enfrenta dificuldades em contratar pessoal para fazer a coleta e recusa dos domicílios em responder ao questionário, principalmente os de renda mais alta. A profissão de recenseador é uma profissão difícil, porque a pessoa tem que trabalhar na rua, debaixo de sol, debaixo de chuva, muitas vezes passa por um processo de hostilização. Então, isso é muito complicado também. As informações preliminares foram entregues ao Tribunal de Contas da União para que seja calculada a distribuição do fundo de participação dos municípios de acordo com o número de habitantes de cada cidade. O FPM é uma das principais fontes de recursos das mais de 5 mil prefeituras espalhadas pelo país. Programado para 2020, o censo é realizado com dois anos de atraso por causa do avanço da pandemia da Covid e de cortes orçamentários no governo Bolsonaro. O adiamento representou uma ruptura na legislação que define que os levantamentos sejam feitos a cada 10 anos. O último foi em 2010. A não realização do censo deixa a base de dados defasada e prejudica as orientações de políticas públicas, abalando a credibilidade do Brasil. Num país já carente de estatísticas, o levantamento é responsável por fazer um raio-x de diferentes áreas da população, como nível de educação, saúde, saneamento básico, mercado de trabalho. Essas informações ajudam a definir programas sociais. Sem elas, novas regiões de pobreza podem se formar e, o pior, não serem detectadas. Há um enorme prejuízo para a sociedade brasileira porque ou as políticas públicas são mal construídas porque não se tem evidências suficientes ou se gasta mais dinheiro do que talvez fosse necessário para tentar orientar de maneira mais focalizada, de maneira mais bem constituída, uma política pública que poderia ser formulada de maneira mais adequada se houvesse dados disponíveis. Depois de tantos problemas, começam a sair os primeiros resultados do censo. A reportagem chamou a atenção para a importância desse trabalho para a criação de políticas públicas. Mas é nesse momento que cada cidadão também tem a sua responsabilidade, não é? É interessante porque tem muita gente se negando a responder o censo. Gente, não faça isso. Com base no censo, você consegue descobrir a quantidade de pessoas da sua cidade, por exemplo, e isso impacta na quantidade de recursos do fundo de participação dos municípios que vai chegar em cada cidade. Isso significa também que o governo municipal, estadual ou federal vai ser mais capaz de implementar políticas de educação, de saúde, de transporte, de lazer, de cultura, de acordo com as necessidades de cada lugar. E o que acontece é interessante. O IBGE estava trabalhando com aquela estimativa de 212, 213 milhões de brasileiros. E a gente está descobrindo que nós somos um número menor. Ao que tudo indica, somos 207, 208 milhões de brasileiros. Isso impacta em muita coisa, inclusive na questão dos impostos cobrados, inclusive na questão da quantidade de segurança pública necessária. Então, é importante. Não acreditem naquelas pessoas que dizem que o IBGE está querendo roubar seus dados para passar para aliens, ovnis ou qualquer fake news que circule. Responda ao censo. Pois é, nesse sentido, o que você comentou é que muita gente não responde, se recusa a responder porque tem medo, não é? Muitas vezes a gente sabe também que fica com medo de falar informações e o que é pior, acaba mentindo uma coisa ou outra. Então, ampliar o acesso, de repente, para essas respostas via internet, seria uma solução para esse problema? Pode evoluir para isso, mas hoje não temos essas condições. Os recenseadores estão para a governabilidade, tal como os enfermeiros, o pessoal da saúde estavam em função da pandemia, da saúde pública. O papel dos nossos recenseadores foi fundamental. Sem os dados levantados, não se governa o país, não se governa o Estado, não se governa o município. É preciso que haja esses dados, como bem disse o Camus. Eu acho que é fundamental e esses têm que ser elogiados. E quem recebeu o recenseador, por favor, receba, leve para dentro de casa, dê um cafezinho, trate bem porque está prestando serviço para a governabilidade do país. E veja, em instantes, o governo eleito fará revogaço de armas com o fim de decretos e portarias. E ainda com o fim da isenção de impostos, o preço dos combustíveis deve subir a partir de 1º de janeiro. Voltamos já. O Brasil criou pouco mais de 135 mil empregos com carteira assinada no mês passado. É menos da metade dos postos de trabalho gerados em novembro de 2021. Houve a abertura de vagas no comércio e no setor de serviços. Agricultura, indústria e construção tiveram resultado negativo, mas demitiram do que contrataram. No ano, o saldo positivo chega a quase 2 milhões e meio de empregos formais no país. As estatísticas foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O consumidor deve pagar mais caro pelos combustíveis já a partir de 1º de janeiro. A desoneração dos impostos federais termina em três dias. E o governo eleito já informou que não irá prorrogar a isenção. A informação foi divulgada nesta manhã pelo atual ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Numa rede social, ele disse que o litro de gasolina deve aumentar 69 centavos e o do diesel, 33 centavos. Os cálculos são do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que ainda prevê alta de 26 centavos para o etanol. Por determinação do novo governo, nós não poderemos editar uma medida provisória prorrogando a isenção de PIS e COFINS sobre combustíveis. Por ordem do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao atual titular da pasta da economia, Paulo Guedes, que não prorrogue a desoneração de combustíveis para além de 31 de dezembro. A gente pediu para o governo atual se abster de tomar medidas que impactassem o próximo governo para que a gente tivesse, em janeiro, com a nova diretoria da Petrobras, definir junto ao presidente Lula a política para o setor. A isenção dos tributos federais PIS e COFINS foi estabelecida no início do ano pelo governo de Jair Bolsonaro. Às vésperas da eleição, a medida baixou os preços dos combustíveis, impactados pela guerra na Ucrânia e as sanções ao petróleo russo. O retorno dos impostos, a partir de 1º de janeiro, vai elevar os preços nas bombas e, consequentemente, a inflação, já que o valor dos combustíveis reflete em diversos produtos e serviços. Por outro lado, devolverá R$ 50 bilhões aos cofres públicos, que mesmo assim, começarão o ano no vermelho. Já que a previsão de déficit fiscal para 2023 passou de R$ 63 para R$ 231 bilhões, com a aprovação da PEC da Transição, que garantiu o pagamento do Bolsa Família de R$ 600. Segundo este economista, o aumento dos combustíveis deve chegar aos postos nos primeiros dias de janeiro, mas deve ser inferior ao do início de 2022. O próprio preço do petróleo, o preço do Brent está por volta de US$ 80 do barril, um preço que ainda é elevado, mas é mais baixo do que os momentos mais críticos da invasão da Ucrânia. E, por outro lado, a gente teve outros impostos que tiveram redução de alíquotas, principalmente o CMS, que tem um impacto bastante pesado no preço da gasolina, principalmente naqueles estados onde o imposto era mais elevado, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. Depois dessa isenção às vésperas das eleições, o que você esperado aí, seja qual fosse o governo eleito? Na verdade, montaram uma armadilha, né? Agora falaram que querem fazer, continuar com a isenção, essa coisa toda, mas eu não acredito nisso. Acho que isso foi uma maneira de deixar o novo governo numa posição difícil. É óbvio que se vai assumir o novo governo, o ministro Haddad não sabe as condições existentes hoje para que se possa manter essa isenção. Até onde o impacto dessa isenção vai influir? Na política de governo. Enfim, eu acho prudente, foi prudente o ministro Haddad ter conversado e chegado a essa posição de, logo no começo do governo, colocar as cartas na mesa diante das novas autoridades e ver uma política correta. Essa que foi adotada foi política para ganhar a eleição, isentar, tal como dar auxílio para taxista e outras isenções eleitoreiras. Portanto, precisa ser consertado isso. Sakamoto. Bem, a gente viveu no último ano uma política de compra de votos por parte do governo Jair Bolsonaro. Essa redução de combustível, gente, é irreal. Era completamente irreal. Não fazia sentido. O governo Jair Bolsonaro teve três anos para mudar o cálculo do preço dos combustíveis no Brasil. Não fez isso, fez muito mimimi. Chegou no começo do ano, viu que ia perder votos junto com a classe média, fez o quê? Corta imposto. Sendo que não dava para ter cortado imposto. Então é que está faltando dinheiro para quê agora? Farmácia popular. Está faltando dinheiro para tudo. A gente está vivendo um momento de pane seca desse país. Falta dinheiro para tudo. O que ele fez? Cortou combustível porque ele foi um populista para tentar se eleger. Depois, como falou bem, paga voucher para taxista, paga voucher para caminhoneiro, paga isso, paga aquilo, torra, não sei o que lá, para se eleger comprando votos. Não conseguiu. Aí ele fez o quê? Já que eu não consegui mesmo, o problema é do próximo governo, acaba tudo, resolve isso aí e deixa lá. O que acontece? Agora é uma bomba que vai explodir no colo deste governo. Esse governo novo que começa vai ter que se comunicar muito bem para tentar explicar. Ora, isso aqui era uma situação irreal. Essa redução de imposto foi compra de voto do outro governo. Assim como isso, tem um monte de esqueleto no armário que a gente vai começar a entender no começo do ano. Agora, futuro governo defende investimentos para aumentar a capacidade de refino da Petrobras, para diminuir a dependência da importação. Qual o fôlego para isso? Ah, fôlego para isso, não tenho dúvida nenhuma. É só ter uma política correta. É uma política que respeite o que se faz de bom na área de combustível no país. Essa privatização do filé da Petrobras, que era comercialização, foi um negócio tão nefasto, porque se imaginava que tendo privatizado parte da distribuição dos combustíveis, você ia ter uma concorrência benéfica. Pelo contrário, você tem cartéis que se organizam aí para manter preços no nível que interessa aos proprietários dessas novas concessões que foram feitas para distribuição do petróleo. Ficamos com o pior, a Petrobras ficou com o pior, que é a prospecção, que custa mais. A comercialização, que era o filé, foi privatizada praticamente, só restam poucos postos da Petrobras. E o refino também. Então, é preciso que seja feita alguma coisa nessa Petrobras, para que ela restabeleça o equilíbrio dessas suas funções. A equipe do novo governo prevê a revogação de pelo menos oito decretos e uma portaria que autoriza o porte e circulação de armas de fogo no Brasil. O grupo de transição avalia que há descontrole desse mercado no país, o que coloca em risco a segurança da população. Nos últimos quatro anos, o acesso a armas de fogo foi bastante facilitado. Entre o fim de 2018 e julho deste ano, o número de armas em poder de pessoas físicas cresceu 172%. Passou de menos de 700 mil para quase 2 milhões. A alta patrocinada pelo governo Bolsonaro. Foram mais de 30 decretos, portarias e outros instrumentos que fizeram disparar a circulação de armas e munições no país. Desarmar a população foi uma das promessas de campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E esse processo deve começar com a revogação de oito decretos e uma portaria. Isso pode voltar a impor limites para a compra de armamentos que estavam em vigor antes de Bolsonaro assumir. A lista do revogaço foi divulgada no relatório final da equipe de transição. O documento considera que as medidas incentivaram a multiplicação descontrolada de armas sem fiscalização, o que coloca em risco a segurança das famílias brasileiras. Eu acho que o primeiro passo é você, não só fazer um revogaço, como está sendo chamado, é você voltar a ter controle sobre o mercado, porque o que o governo Bolsonaro fez foi praticamente perder o controle. Essa quantidade de armas de fogo, como fuzis, como carabinas de alto poder de impacto, estão em circulação. E como nós vamos retirar isso? Esse vai ser um desafio também muito grande. Parte das anulações afeta diretamente colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs. A categoria teve o acesso e o transporte de armamentos flexibilizados. Que é o porte de trânsito, que é utilizado pelos CACs para circularem armados pelas cidades. Fazendo o trajeto entre sua residência e clube de tiro, com o Bolsonaro foi permitido que fizesse qualquer trajeto. Isso permitiu que centenas de milhares de pessoas passassem a circular armadas pelas ruas. Quer dizer, essa é uma medida essencial que tem que ser tomada no primeiro momento, no primeiro dia, que é tirar essa quantidade de pessoas armadas das ruas. Outros decretos que devem ser revogados são o que libera até seis armas por pessoa, o que aumenta o número de munições para até 550 por arma e o que permite a compra de fuzis por pessoas físicas. A quantidade de armas de fogo que entrou em circulação foi considerável. E o problema é que são bens de longa duração, que sendo bem cuidados duram 30, 40, 50 anos. Para você ter uma ideia, hoje a gente ainda sente os efeitos da corrida armamentista que ocorreu na década de 80. Muitos crimes ainda são cometidos com a utilização de armas que entraram em circulação naquela época. Essa revogação de decretos de armas era uma promessa da campanha de Loure? Era uma mudança que precisava vir logo? Era uma mudança, na verdade, que é para tentar resolver um problema colocado pelo presidente da República. O Brasil caminhou no sentido do desarmamento e isso gerou e ajudou no impacto da qualidade de vida da população. Muita gente fala assim, ah, mas teve pico de aumento de mortes aqui. Sim, mas não era por uma questão relacionada a armas, não era questão de crime organizado, de vários outros processos, brigas entre facções que elevaram significativamente o número de homicídios no Brasil. O que acontece é que, num ambiente que a gente estava conseguindo desarmar ao longo dos anos, depois do Estatuto do Desarmamento, Bolsonaro deu um pinote e fez com que a gente voltasse, como bem colocou o entrevistado, na década de 80. E a gente precisa agora retomar todo aquele esforço que foi feito, diminuir a quantidade, quer dizer, diminuir a possibilidade de compras, tirar do Exército, que não tem sido capaz de atuar na questão do registro de armamentos, colocar na mão da Polícia Federal e tentar novamente campanhas para fazer com que as pessoas que adquiriram armas possam devolver. E ainda tem uma possibilidade, armas com maior calibre, no maior poder de fogo, há uma discussão de talvez uma aprovação de lei ou de alguma medida para fazer com que eles devolvam obrigatoriamente isso. E não é aceitável que pessoas passem a morrer por forma estúpida, briga de trânsito, briga de amigos, usando pistola, arma, fuzil, como a gente tem visto recentemente. E junto disso, precisa um aumento da fiscalização, não é, Eto? Bom, o que tem que ser bem armado são os órgãos incumbidos da segurança do cidadão, as polícias, que têm que ter toda a sua estrutura para poder funcionar e atuar na defesa do cidadão. Eu fico imaginando um cidadão que mora em uma casa e sabe que o vizinho tem seis armas, 550 cartuchos disponíveis para ele fazer a defesa dele, ou para a prática de tiro ao alvo. Qual é a segurança que tem esse vizinho diante de qualquer alteração que possa haver na vizinhança? Como é que fica? E mais ainda, eu aprendi muito cedo que grande arma do bandido é a surpresa. Então, eu posso estar armado, minha arma está escondida, não vou andar com a arma na mão como aquela deputada fez. Se eu estou armado e o bandido vem me assaltar com uma arma, qual é a chance que eu tenho de vencer o efeito surpresa? Porque eu não estou preparado para isso, isso que tem que passar para a cabeça do cidadão. Ele não está preparado para se defender e não há como prepará-lo, porque isso aí significa substituir a existência de polícia para isso. Então, a surpresa faz com que toda a reação, até de policiais, às vezes, policiais que estão acostumados com arma, mas não portam arma no momento, vão assaltar a moto de um policial que está a paisana. Ele vai se defender, mas a surpresa faz com que ele seja alvejado primeiro. Então, ninguém consegue vencer o bandido quando ele tem o elemento surpresa para atingir os seus objetivos. O Papa Francisco afirmou hoje que o estado de saúde do pontífice emérito, o Papa Bento XVI, se agravou muito e pediu orações aos fiéis. O pedido especial de oração ao emérito Bento XVI foi feito na audiência geral. Ele está muito doente, peço ao Senhor, que o console e sustente neste testemunho de amor pela Igreja até o fim, afirmou Francisco. O Vaticano disse que houve uma piora repentina na saúde do alemão, mas que está sob controle e que ele está sob acompanhamento médico constante. O Vaticano atribui as condições de saúde à idade avançada. Bento XVI tem 95 anos e vive recluso desde a sua renúncia em 2013. Em 600 anos, foi o primeiro Papa a abrir mão do posto de líder da Igreja Católica. Ele foi nomeado em 2005 para suceder Papa João Paulo II, que ocupou o lugar durante 27 anos. Veja a seguir, surto de coronavírus volta a lotar hospitais na China. E ainda inquérito da Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro cometeu crimes ao divulgar mentiras durante a pandemia. Voltamos já. Com o relaxamento das medidas sanitárias, a China vem enfrentando aumento no número de casos de Covid-19, pressionando o atendimento em hospitais. As unidades de saúde chinesas estão lotadas de casos de Covid-19. Desde que o país afrouxou as regras da política de Covid-0 no início deste mês, a doença vem se espalhando sem controle. Segundo a agência de notícias Reuters, as funerárias também estão sob pressão, apesar dos números baixos divulgados pelo governo chinês. Esta semana, o país anunciou que deixará de exigir que viajantes entrem em quarentena a partir de 8 de janeiro. Já os Estados Unidos adotaram medida contrária. O governo americano vai passar a pedir testes da doença para quem chega da China. Outras quatro nações, incluindo a Itália, já tinham determinado a obrigatoriedade do exame. A taxa de vacinação na China está acima dos 90%, mas esse número cai para 57% entre os que receberam a dose de reforço. Nove imunizantes foram desenvolvidos e aprovados no país, mas nenhum foi atualizado contra a variante Ômicron. Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirma que o presidente Jair Bolsonaro divulgou notícias falsas e cometeu dois crimes ao associar a vacina contra a Covid-19 ao vírus da AIDS no fim do ano passado. Bolsonaro também defendeu o fim do uso da máscara quando era obrigatório. A Polícia Federal investigou a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes, uma transmissão feita por Jair Bolsonaro ao vivo pela internet em outubro do ano passado. Na ocasião, o presidente associou a vacina contra a Covid-19 ao vírus HIV, o que é mentira. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Na mesma live, Bolsonaro fez uma associação sem apresentar provas que a maioria das vítimas de gripe espanhola não teria morrido da doença, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara. No início do século XIX, 50 milhões de pessoas morreram em decorrência da doença. Para a polícia, a fala do presidente incentivou a população a deixar de usar máscaras. Bolsonaro foi considerado culpado pela Polícia Federal por falsidade nas duas acusações. A primeira por provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar ato capaz de produzir pânico ou tumulto. E a segunda por incitação ao crime contra o uso da proteção facial, já que na época o uso era obrigatório e previsto em lei. O inquérito da Polícia Federal foi concluído sem ouvir o presidente Jair Bolsonaro. No relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal, a PF diz que intimou Bolsonaro tanto via Advocacia-Geral da União quanto pelo seu gabinete na presidência para prestar informações no caso. Bolsonaro, no entanto, não respondeu à intimação no prazo e os agentes consideraram que o presidente optou por ficar em silêncio. Hoje pedimos uma nota ao Palácio do Planalto, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno. Agora, nesse caso da vacina, não é só, não se trata de uma simples opinião, é posicionamento de um chefe de Estado. Isso tem peso, não é? Um chefe de Estado que comprometeu todo um sistema de vacinação que nós tínhamos atingido através do SUS, da nossa estrutura de vacinação, de fazer com que as pessoas se vacinassem contra a paralisia infantil. Campanhas da vacina com aquele bonequinho para dizer que tinha que vacinar, não é verdade? E todas as outras vacinas que hoje se percebe que elas estão disponíveis, mas a população está amedrontada. Porque quem é a responsabilidade? É esta Ipúlia que espalhou que a vacina trazia outras doenças, que não se vacinou, que não deu exemplo a gente, e pelo contrário, dificultou a chegada de vacinas na época da pandemia. Então, é incrível como é que nós vamos recuperar a confiabilidade da população no sistema de vacinação em geral. Você imagina, as pessoas não vacinam a criança para que ela não fique paralítica com a vacina contra a poli. Não levam, está aí, as vacinas estão sobrando, não levam. O Brasil sempre foi um exemplo. Sempre foi um exemplo para isso. Esse governo vai ter uma das tarefas fundamentais, recompor esse quadro para a saúde brasileira, entre outros. Agora, no próximo dia, 1º de janeiro, Bolsonaro perde o seu foro privilegiado, após 31 anos. A partir daí, o que esperar das investigações que pesam contra ele? Bem, do ponto de vista jurídico, os processos, as ações contra ele, a menos que algum ministro do Supremo queira manter em nível federal, mas caso contrário, cai para a primeira instância, porque ele perde o foro. Ou seja, juízes, promotores vão poder mover ações contra ele, eventualmente pedido de prisão preventiva e tudo o que for necessário em curso de investigação. Bolsonaro pode esperar uma enxurrada de processos. Tanto de o que ele fez e deixou de fazer durante a presidência da República, como a questão das vacinas. Essa questão aqui a gente viu que foram duas ações de promoção da morte contra as máscaras e dizendo que vacinas causavam AIDS. Mas também tivemos questões de corrupção no Ministério da Educação, aquela questão das barras de ouro envolvendo pastores. Tivemos outros casos de saúde, como o Bezo Alito colocou. Temos casos anteriores à presidência da República, que agora vão começar a rolar, como o caso das rachadinhas, o caso de compra de imóveis com dinheiro vivo e tantas outras situações. Bolsonaro vai ter que responder isso. Ele e o filho dele, Carlos Bolsonaro, são os dois da família que não tem foro. Carlos é vereador, não tem foro, Jair não vai ter foro também. E tem uma coisa também que ele pode, se vir a ser condenado, ele pode se tornar inelegível. Sakamoto, Ayrton, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Ótimo ano para vocês, né? Para você também, para a família e para todos os telespectadores. Para você também. E nós terminamos essa edição com uma homenagem ao gênio dos quadrinhos, Stan Lee, que completaria 100 anos nesta quarta-feira. Ele fez história com super-heróis como os icônicos Homem-Aranha, O Homem de Ferro e X-Men. E foi o grande responsável pela adaptação desses personagens para as telas de cinema. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto